Olá sejam todos bem-vindo ao canal Luto News no vídeo de hoje temos uma triste notícia mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like obrigada é um momento tão difícil que estamos passando ainda não dá para acreditar que o mundo está nessa fase triste essa doença tem feito o ser humano mudar os hábitos de sobrevivência lá fora principalmente pensando em enfrentar o inimigo invisível a covid-19 a covid-19 foi mais uma vida segundo informações ele ficou mais de 60 dias internado em um hospital particular em João Pessoa na Paraíba ele nos deixou 51 anos de idade com profunda tristeza Brasil morreu o jornalista Eduardo Carneiro ele ficou conhecido por trabalhar no jornal União passou pela rádio Cabo Branco FM e ainda trabalhou na revista Nordeste atualmente Eduardo era empresário do ramo anuentício nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos descanse em paz Eduardo Carneiro